O que foi a partida muito bem disputada? Acho que foi uma partida muito bem disputada. As duas equipes puxaram o gol. Assim, como todas as equipes estão em formação, no início da competição, a segunda padada. Ainda vamos ver um pouco de nervosismo, um pouco de precipitação. Mas acho que aqui teve um bom comportamento. Uns dez primeiros minutos, talvez tínhamos ansiedade de jogar em casa. Comentamos alguns erros. Depois dos dez minutos aqui, ele se encontrou. Criamos várias oportunidades. Conseguimos apertar o adversário praticamente 90 minutos no campo dele. Obrigado a eles a jogar de bola longa. E nós tínhamos a jogar de bola longa. Acho que foi isso. Faltou só mesmo o gol. Alguém para colocar a bola naquele... Mas eu fiquei feliz com o desempenho da equipe. A torcida também. O desempenho dos atletas dentro disso. Acho que foi muito bom isso. Acho que foi muito bom isso. O apoio da torcida. O desempenho dos atletas dentro da equipe. Com comunicação. O campeão do Pacífico. A gente tem algumas coisas. A informação que mais atrapalha. E a informação de menos também. O que é isso? Cada jogo é uma história. Não adianta você querer comparar um jogo com o outro. São aspectos diferentes. Como você falou, uma equipe que é campeã. Est procurando... ...de alto um alensor. Isso era um jovem aberto. Era um jovem aberto? Foi um jovem aberto. No. É só que eles se comتم como isso. Sim, talvez. Não. É só que suas corajões... São eles grandes trocimentos. Eles vão fazer uma estrutura. Eles não chegou. Apenas uma... Apenas uma finden, oラos movimentos inando... Elas gerou a sua Hobby.. Quer dizer... ...ara uma pena marat orgasminha... ... porque a Richtung, elas querem o seu... Então é isso, a história do jogo não tem mistério. Cada jogo vai ser diferente do outro, entendeu? Então se você foi de mesma idade ontem, perdeu o jogo. Foi campeão da Assa. Essa é a história da Assa. Você pode ir, mas... Ou seja, todos os outros, tudo bem? Então, vamos lá. Vamos lá.